Mano Quer tudo de novo, vamos parar Carol está com a cara alegre, morrendo de medo Sua porra vai virar Fala Carol, como é que está a viagem? Como você vai virar? Não vai virar não, calma Fica calma Carol Fala que lindo Carol Segura Segura aqui Segura minha Calma Um beijo Um beijo